Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar com você mais uma vez hoje, especialmente, para estudarmos os símbolos das profecias. Hoje você saberá como entender as profecias. E esse tema é maravilhoso, hein? Maravilhoso. Então preste muita atenção, pegue sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno e acompanhe comigo. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 10, está escrito como se estuda a Bíblia. Veja só. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Olha, um pouco aqui e um pouco ali. Querido amigo, querida amiga, a Bíblia Sagrada apresenta todos os temas. Ela revela tudo realmente, como vimos no tema anterior. Então, uma coisa as pessoas não entendem. Por exemplo, se a pessoa quer estudar sobre a volta de Jesus, ela não vai encontrar na Bíblia uma página que fale tudo sobre a volta de Jesus. Também, se ela deseja estudar sobre a morte, a doutrina da morte. Você não vai encontrar um índice na Bíblia com todos os temas, e aí você vai lá na página X e encontra tudo sobre aquele assunto. Não, isso não. A Bíblia Sagrada é um livro diferente, entendeu? Ela apresenta todos esses temas, esclarece cada um deles, mas você precisa examinar os textos em lugares diferentes. Você pega um versículo em Isaías, um outro em Mateus, um outro no Apocalipse, um outro em Daniel, um outro em Gênesis, falando do mesmo assunto. Aí você junta todos os textos e aí você entende aquele tema. Por isso, o profeta Isaías diz que se estuda a Bíblia da seguinte forma, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Assim, se estuda a profecia do Apocalipse. E também se estuda a Bíblia toda, não só do Apocalipse, mas da Bíblia toda. Então vamos saber hoje alguns detalhes importantes das profecias para sabermos como devemos entender segundo a vontade de Deus. Então vamos conversar sobre isso, tá legal? Me acompanha aqui, me acompanha aqui e vamos ver isto na Bíblia. Na Bíblia. Ó, nós vimos na reunião passada, no nosso encontro passado, que a profecia não se entende como silêncio, tá lembrado? E aí vem a questão seguinte, a mulher vestida de sol, a besta que sai do mar, os quatro anjos dos quatro cantos da terra. Então nós temos algumas palavras-chave. Nós temos palavras principais que aparecem na profecia, como animal, mulher, água, um dia, ventos, chifres, cauda. Por exemplo, você encontra ali a palavra mulher. E aí precisamos saber o que tudo isso quer dizer exatamente. Veja um exemplo aqui, no livro do Apocalipse, no capítulo 12. E agora eu vou ler os versos 1, 2 e 3. Diz assim, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores e parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão, grande e vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. Veja, uma leitura dessa é confusa para muita gente. Então nós precisamos saber o que essas palavras significam. Por exemplo, quando a profecia fala animal, o que significa animal? Vamos começar por essa daí, tá? Animal, o que quer dizer isso? Em Daniel, capítulo 7, a partir do versículo 1, fala que Daniel teve uma visão de quatro animais. Um leão, um urso, um leopardo e um animal terrível e espantoso. Aí no versículo 17, do mesmo capítulo 7 de Daniel, ele diz, esses grandes animais que são quatro, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, ó, você pode fazer a mesma coisa com a sua aí, ele diz assim, ó, claramente está bem aqui. Daniel 7, 17. Esses grandes animais que são quatro, são quatro reis que se levantarão da terra. Então o profeta Daniel, a própria Bíblia diz, que animal significa rei. Se forem quatro animais, são quatro reis. Percebeu? Agora, no versículo 23, do mesmo capítulo 7 de Daniel, ele diz, o quarto animal será um quarto reino na terra. Então o animal pode significar rei ou reino, depende aí do contexto que você está pesquisando. Já sabemos, portanto, que animal significa rei ou reino. Agora, o que significa mulher em profecia? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, como eu estou abrindo aqui, ó, no versículo 23, Aí o apóstolo Paulo, ele diz o que quer dizer mulher em profecia. Aqui, ó, Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Viu? Então, mulher significa igreja, em profecia. Ok? Mulher, igreja. Efésios 5, 23. E o que quer dizer água? Por exemplo, a besta saiu do mar. Água, muita água. O que quer dizer água? Aqui em Apocalipse 17, versículo 15, nós temos a resposta. Observe comigo, acompanhe comigo, 17, 15 de Apocalipse. Está escrito assim, ó, Falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, mulher em profecia quer dizer igreja e água em profecia quer dizer povos. Recapitulando, animal, rei ou reino, mulher, igreja e água, povos. E tem muito mais. Me acompanhe. Na palavra de Deus, eu vou agora chamar a sua atenção para a expressão dia. Na Bíblia, na profecia, você vai encontrar muito essa expressão dia. Um dia, 1260 dias, 42 meses, um tempo, dois tempos e metade de um tempo, e assim por diante. Então, um dia, na profecia, equivale a um ano. Está em Ezequiel, capítulo 4, versos 6 e 7. Um dia, um ano. Também está em números, 14, verso 34. Algumas pessoas dizem por aí que um dia equivale a mil anos. Não é verdade. Um dia equivale a um ano na profecia. Esse texto de Pedro, que diz que para Deus um dia é como mil anos, mil anos como um dia, ali não é um princípio profético de interpretação. Ali está mostrando que Deus está acima e além do tempo. Que para Deus, um dia é como mil anos, mil anos como um dia, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Está legal? Então, em profecia, um dia equivale a um ano. E mais, a Bíblia fala também de ventos. Os anjos estavam segurando os ventos. O que quer dizer ventos? Ventos, em profecia, quer dizer guerras. Está escrito em Jeremias, capítulo 51, versículos de 1 a 5. Ventos, quer dizer guerras. Não esqueça. E tem mais. A Bíblia diz que a besta tinha dez chifres. E outra besta tinha dois chifres. O que quer dizer chifres? Chifre, em profecia, significam três coisas. Poder, rei ou reino. Isso está em Apocalipse 17, versículo 12. Percebeu? Chifre, quer dizer poder, rei ou reino. E tem mais. Observe agora a palavra tempos. A Bíblia diz que o povo de Deus seria perseguido por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Está em Daniel 7, 25. O que quer dizer tempos? De acordo com Daniel 11, verso 13, tempos quer dizer anos. Um tempo, um ano. Dois tempos, dois anos. Três tempos, três anos. Três tempos e meio, três anos e meio. Então, tempos quer dizer anos. E tem mais. A Bíblia diz que o dragão queria devorar a mulher. E dragão, em profecia, quer dizer Satanás. Está em Apocalipse 12, versículo 9. Dragão, diabo ou Satanás. E tem mais ainda. E tem mais ainda. Temos uma outra palavra aqui, muito comum na profecia. Cordeiro. Diz que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 1, 29. Cordeiro refere-se a Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, em profecia, Cordeiro quer dizer Jesus. E agora uma palavra que não é muito comum. Diz a Bíblia que o dragão tinha uma cauda, um rabo. E esse rabo arrastou a terça parte das estrelas do céu. O que quer dizer cauda em profecia? De acordo com Isaías, capítulo 9, versículo 15, cauda quer dizer falso profeta. Veja, cauda quer dizer falso profeta. Quando diz a Bíblia que Satanás arrastou a terça parte das estrelas do céu, significa que com o seu engano, com a sua forma enganosa de agir, com a sua falsidade, Lúcifer conseguiu enganar um terço dos anjos. É isso que significa lá Apocalipse 12, versículo 3. E também o 4. Agora, o que quer dizer estrelas? Diz a Bíblia que a mulher tinha uma coroa e nessa coroa 12 estrelas. O que significa estrelas de acordo com a Bíblia? Em Daniel 12, versículo 3, estrelas referem-se aos pregadores do Evangelho. E em Apocalipse 12, verso 4, diz que estrelas está ligada a anjos. Portanto, resumindo tudo, estrelas em profecia quer dizer mensageiros. Mensageiros. Está legal? E agora que sabemos o significado dessas palavras, então, por favor, me acompanhe agora atentamente no significado geral de tudo isso. O que tudo isso tem a ver comigo e com você? Você viu aí os símbolos das profecias. Agora, com essa tabelinha de conversão profética, você consegue entender qualquer profecia da Bíblia. Vamos usar um exemplo? Vamos. Apocalipse 13, versículo 1. Aquilo que é mais contundente no Apocalipse. Veja. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Ó, eu li e não entendi nada. Você leu e não entendeu nada. Não é verdade? Agora, com esses símbolos das profecias, nós podemos entender. Quer ver? Vi emergir do mar uma besta. Bom, besta é animal. E já sabemos que animal significa rei ou reino. E diz que a besta sai do mar. Mar é água. E água, em profecia, quer dizer povos. Então, uma besta que sai do mar não existe. Mas, besta, reino. Mar, água, povos. Então, a besta que sai do mar é um reino que se levanta do meio dos povos. Percebeu agora como dá para entender melhor a profecia? Porque agora você tem a tabelinha de conversão profética. E ainda mais, diz que a besta tinha sete cabeças e dez chifres. Chifre. Você já sabe o que significa chifre. Chifre quer dizer poder, rei ou reino. Nesse caso, uma besta que sai do mar com sete cabeças e dez chifres é o seguinte. Um reino que se levanta do meio dos povos e que tem muito poder, porque tem dez chifres. Aí você deve estar pensando, pastor, e as sete cabeças? Se eu falar das sete cabeças agora, você já descobre quem é a besta logo no segundo tema. Então, calma. Nós falaremos ainda muita coisa e muita coisa ainda você e eu estudaremos nas profecias. Aqui é apenas um exemplo. Veja um outro exemplo muito claro. Aqui no próprio texto do capítulo 12 de Apocalipse. Quando ele diz que ele viu uma mulher, um sinal e uma mulher vestida do sol. Mulher significa igreja. Agora você já sabe. E no Apocalipse existem duas mulheres. Uma no capítulo 12 e uma no capítulo 17. Portanto, duas igrejas, dois caminhos. Pegou? Entendeu? Assim, com esses símbolos das profecias, nós entenderemos qualquer profecia da Bíblia. Não é maravilhoso isso? Claro que sim. E aí você deve estar pensando, pastor, por que a profecia foi escrita nessa linguagem simbólica, aparentemente complicada? Por uma razão muito simples. Quando o Apocalipse foi escrito, os cristãos estavam sendo perseguidos. Então, Deus permitiu que as profecias fossem escritas em símbolos, para que as pessoas não destruíssem a Bíblia. Porque se elas percebessem que as profecias falavam e falam delas, então elas destruiriam a Bíblia. Por isso, Lucas 8, verso 10 diz, Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Assim, nós entenderemos pela graça de Deus. E agora eu tenho uma mensagem muito importante para você no final desse estudo. Me acompanha. Vem aqui comigo. Me permita agora dizer algo muito importante para a sua vida espiritual. Esse estudo de hoje revela a importância de conhecer bem a Bíblia Sagrada. Satanás, nesse grande conflito entre o bem e o mal, ele não quer que você estude a Bíblia. E não quer que você entenda as profecias. Por isso, a dificuldade para a pessoa parar e estudar a Bíblia. O fato de você estar aqui hoje estudando a Bíblia conosco, já é uma vitória, já é uma bênção na sua vida espiritual. Mas Deus quer fazer muito mais. Assim como Deus está te revelando os símbolos das profecias, eu tenho certeza que Deus tem muita coisa mais para te revelar. E a revelação maior que Deus quer fazer na sua vida é o plano da salvação. Então, vem aqui um pouquinho. Aproxime-se um pouquinho mais. Quero te dizer algo muito importante. Ó, o que Deus quer te revelar é algo que o mundo não entende. À medida que você vai estudando a Bíblia, a luz da verdade vai iluminando a sua cabeça. E as trevas vão se dissipando. Deus vai tirando as trevas, tirando todas as trevas. E vai trazendo luz sobre a sua mente, sobre o seu coração. E o inimigo que talvez tenha perturbado a sua família, a sua vida, os seus negócios, o seu próprio coração, ele será banido a partir do momento que você começa a estudar a Bíblia. Porque a luz das profecias, a luz da verdade, vai expulsando as trevas da alma. E com certeza, a luz do Evangelho, a presença de Jesus no seu coração, fará de você um vitorioso, uma pessoa vitoriosa. Se você crê que a luz do Evangelho, a luz da profecia, a luz da Bíblia, pode iluminar a sua vida e te dar a vitória. Se você aceita esta mensagem no seu coração, então eu convido você a orar comigo. Então feche os seus olhos agora, aí onde você está, e vamos conversar com Deus. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo estudo de hoje. Desejamos conhecer mais e mais a tua palavra e as profecias da Bíblia. Então mantenha sobre esta pessoa a luz do Evangelho e a presença poderosa do Espírito Santo, fazendo na vida desta pessoa um milagre e preparando-a para ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, e que assim as trevas sejam banidas, sejam dissipadas, e que o Senhor Jesus e a sua palavra brilhe no nosso coração. Em nome de Jesus. Grande e lindo é o amor de Deus, Que um livro muito precioso nos deixou, Seus ensinos servem para nos lembrar, Que um dia lá no céu vamos morar. A vida é nossa inspiração, Palavra doce ao coração, É luz eterna de valor, É fonte de esperança e de amor. Sempre nós devemos este livro amar, Pois muitas vidas pode transformar, Pois muitas vidas pode transformar, Pode transformar, Pode transformar, Fonte de esperança e de amor. Fonte de esperança, Fonte de esperança, Fonte de esperança, É fonte de amor. Fonte de esperança, É fonte de esperança e de amor